E aí família, tudo verde com vocês? E aí, como tá o seu domingo? Tô sentindo um cheirinho daqui de Hortolândia, gente, isso mesmo. Bom, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative também o sininho de notificação pra não perder nenhuma informação, nenhuma zoeira, nenhum pós-jogo, nada sobre o verdão. E é bom tirar onda também quando precisa. Sabe por quê? Uma das torcidas que mais vieram me aloprar em rede social, aqui no YouTube, no Instagram, foi a torcida do Flamengo quando a gente perdeu o Mundial. Mesmo eles sabendo que eles tinham perdido a Libertadores pra gente, acharam não o direito de vir tirar onda. Tive que aguentar, é assim a zoeira no futebol. Pois agora eu venho aqui também dar parabéns ao Super Vice. Super Vice. Conseguiu ser vice do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e agora da Supercopa. Inclusive conseguiu, né, que como o Atlético ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, então precisava ser o vice do Campeonato Brasileiro pra disputar a Supercopa, né? Então é o Super Vice, o Flamengo aí, que mais uma vez ficou no cheirinho. E se tem Flamenguista triste, tem Palmeirense feliz. Gente, nos últimos tempos, nos últimos anos, o quanto que Flamenguista tirou onda com o Palmeirense não é brincadeira. Às vezes eu falo pra vocês aqui, né, que já me alopraram demais pegando vídeo meu e tal. Tudo bem, é do futebol. Só que não foi só comigo que isso aconteceu. Não pegaram só vídeo meu, não foi só comigo. Foram com vários torcedores do Palmeiras. Então vocês estão entendendo o tanto que o Flamenguista tava engasgado aqui, o próprio time do Flamengo, né, por conta dos últimos anos. Enfim, então, assim, caguei que foi o Atlético que ganhou a Supercopa, tipo, não quero nem saber. Tipo, pra mim o Atlético que se lasque, tipo, né, nem liguei, nem assisti o jogo, pra ser real, pra ser sincero pra vocês. Eu tava no shopping, aí eu vi que começou a cobrança de pênaltis, falei, vou chegar em casa e vai dar tempo de assistir. Dito e feito, cheguei em casa, consegui assistir ainda quatro cobranças, né, uma pior que a outra aí no final. Vários errando, enfim. Só que eu conversando com algumas pessoas que assistiram o jogo, e eu queria pontuar isso aqui, que não é só zoeira, não. A gente tem que exaltar ainda mais o Abel. Conversando, como eu falei, com as pessoas que assistiram o jogo e também com alguns comentários que eu tava lendo aqui nas redes sociais, o que o Abel fez, gente, realmente foi algo sensacional. Tanto o Atlético como o Flamengo tem um ataque muito forte. Quando a gente fala de um ataque forte, a gente fala de peças de reposições fortes também. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. O que faltou pro Palmeiras? A gente também tem um elenco forte, um elenco não, um time forte. Falta aquela reposição. Saiu o Dudu, saiu o Vague, e aí você olha pro banco, não tem os caras ali na mesma, com as mesmas características, né. E no Flamengo e no Atlético você vê isso. Então, vocês já pararam pra pensar o que o Palmeiras fez? O que o Abel fez com o Flamengo? O que o Abel fez com o Atlético? Parando os dois, sendo superior com os dois. Então, é algo pra se comemorar de verdade e agradecer ainda mais o Abel, vendo os dois jogando. A gente entende que vai ser, com certeza, esses dois times vão brigar por títulos esse ano novamente, né. A gente viu que investiram, que tem jogadores bons. Tomara que o Flamengo continue aí no cheirinho. E a gente sabe também que não é sempre que o Palmeiras vai ganhar títulos. Pode ser que, não sei, talvez essa recopa não venha, vou torcer muito pra que venha. E assim, a vida é feita de zoeira, pô. Se perder, eu sei que vai ter gente aqui tirando onda. Mas eu vou zoar também, porque ficou no cheirinho mais uma vez, inclusive no finalzinho ali, a torcida do Atlético gritando o cheirinho foi o melhor, gente, o melhor. Eles tiveram, eles sempre, nos momentos que eles estavam por cima aí, eles mereceram muito os outros clubes, né. E por falar em outros clubes, vendo hoje, né, pra quem assistiu o Atlético, pra quem assistiu o Atlético Flamengo, enfim, vendo o Palmeiras jogar, talvez o rival que tá aqui cantando musiquinha de Mundial, devesse se atentar a isso, porque não adianta ficar só com musiquinha com musiquinha e saber que seu time não vai brigar por nada. O Palmeiras pode ser que esse ano não leve nada, não tô dizendo que vai vencer tudo, enfim. Mas o Palmeiras vai disputar pra vencer. E o São Paulo? E o Santos? E o Corinthians? Será que vai? Será que vai disputar também em alto nível? Será que vai jogar um bom futebol? Será que vai brigar por coisas grandes? Pode ser que sim, né, o futebol é uma caixinha de surpresas. Mas vendo alguns outros clubes jogando hoje, a gente vê que tem uma diferençazinha. Então o torcedor fica aí zoando e tal, colocando musiquinha no Palmeiras, ok. E se vocês acham que é assim que tem que ser, beleza, continue torcendo contra o Palmeiras. Semana que vem tem mais um título pra vocês torcerem aí contra o Verdão. Belezinha? Já comprou a camisa do Atlético Paranense? Se não comprou, corra lá, deve estar na promoção, hein. Mas, gente, o vídeo era realmente pra fazer uma zoeirazinha aí com o Flamengo. É muito bom ver flamenguista se lascando, né. Por muitas vezes eu tive que aguentar ao contrário, quando o Palmeiras se lascava, eles iam, mesmo que não era contra o Palmeiras, eles tiravam onda. Então eu vou aproveitar o momento também, não sei o que vai ser do Palmeiras daqui pra frente. Vamos aproveitar o momento agora pra tirar uma onda, porque o futebol é isso. Eu aguentei a zoeira, não aguentei? Agora tem que me aguentar também. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Vejo vocês aí quando tiver mais informações do Palmeiras. Deixe sua risada aqui para o Super Vice. É, coisas que só acontecem aí com o Flamengo. Tamo junto, família. A gente se vê. Até mais e avante palestra.